Se você cantou e não conseguiu Se você chorou e ninguém mais viu Se você gritou em meio à aflição Se não encontrou quem lhe estendesse a dor Saiba, Deus tudo viu Deus tudo viu Como não me liga a te adorrer O que te formou, o que te fez nascer Os seus olhos lança sobre toda a terra Ele não dormia por toda a terra Saiba que Ele é Deus E Deus faz tudo novo, de novo Se for o seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o mundo reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for o seu querer Como a primavera E depois do inverno Certo como o sol que surge Após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Pra você Se a esperança Já acabou Se a esperança Já acabou Vão 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 Quando é Quando é Impossível Recomençar Saiba Se a esperança Deus Se a esperança Deus Faz tudo novo, de novo Se for o seu querer Junta os pedaços quebrados Faz até o mundo reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for o seu querer Como a primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a tormenta Deus faz tudo novo, de novo Pra você Mas você Precisa Confiar Nas promessas que esse Deus lida E pela fé Muitas passaram Melhores dias se virão A frente A frente A frente É só Lugar É só Lugar Deus faz tudo novo, de novo Se for o seu querer Junta os pedaços Cerrados Faz até o mundo reviver Deus faz tudo novo, de novo Se for o seu querer Uma primavera vem depois do inverno Certo como o sol que surge após a bonita Deus faz tudo novo, de novo Novo, de novo Novo, de novo Novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Deus faz tudo novo, de novo Pra você Eu Com o que eu espero, não é? Me